Neste sábado, 20 de maio de 2023, deu início o segundo campeonato de beatsock em feminino, na quadra do Viva Araioses, que tem a organização de César Filho. E no primeiro jogo da noite, na abertura, Cruz Azul 6, Atlético de Tutoia 0. Já no segundo jogo, o duelo ficou por conta de Samuel Santos e Pérolas. Jogo eletrizante e o time Pérolas venceu a equipe do Samuel Santos por 9 a 8. Domingo 21, mais futebol. E o primeiro jogo, a Havaí Futebol Clube encarou a equipe Fênix Futebol Clube nos dois primeiros períodos, domínio total do Havaí, com 3 a 0 no placar. Já no terceiro e último tempo, Fênix foi pra cima, até conseguir o empate, levando o jogo pra prorrogação e pênalti. E nos pênaltis, vence a disputa por 5 a 4. No segundo jogo da noite de domingo, Ousadas e Evolução. Jogo equilibrado até o segundo período, sem gols. Já na etapa final, a equipe Evolução conseguiu furar o bloqueio do adversário, fazendo o primeiro gol. Daí por diante, o jogo melhorou. E as meninas do Evolução conseguiram vencer por 8 a 2. E você, amigo torcedor, é nosso convidado. Todos os sábados e domingo, a partir das 19h, na quadra do Viva Araioses, o segundo campeonato de beatsock em feminino, o maior da região. Organização César Filho.